Equipes estão nas ruas de Curitiba, nesse momento, fiscalizando as medidas de prevenção ao coronavírus. Camila Andrade, essa vai ser a segunda noite de fiscalizações. Já teve comércio que foi interditado por não cumprir o decreto, é? Já sim, Simone. Ontem, a AIFO, que é a Ação Integrada de Fiscalização Urbana, fez a avistoria em 14 estabelecimentos comerciais no centro e também em outros bairros aqui da capital e flagrou aí três deles que estavam descumprindo as medidas de prevenção à Covid-19. A gente está falando de duas lanchonetes e de um centro gastronômico que fica na cidade industrial aqui de Curitiba. Eles foram interditados e cada um recebeu uma multa de 5 mil reais cada. Além disso, a AIFO também tem fiscalizado as pessoas de um modo geral, já que a lei que foi sancionada pelo prefeito Rafael Greca prevê multas de 150 reais a 150 mil reais para qualquer pessoa que descumprir as medidas que estão previstas aí de prevenção à Covid-19. Ou seja, o pessoal tem que cuidar, né, Simone? Com certeza. Só para reforçar, né, Camila, para quem deixa de usar máscara em Curitiba e for flagrado por um dos fiscais, por exemplo, pode pagar uma multa de até 550 reais. Então tem que ficar atento e quem vê qualquer tipo de aglomeração ou comércio que não compra tem que denunciar no 5-6. Obrigada, Camila.